Boa tarde, presidente Tiaju, boa tarde a todos os deputados presentes. Gostaria de ter dado a minha vez ao deputado Eleomar Coelho, mas ele já voltou, já sentou a cadeira, já subiu agora, não tem problema, é bom que ele escuta aqui o nosso reclame de hoje. Queria iniciar, presidente, dizendo da importância do assunto que venho trazer a essa tribuna hoje, que pertinentes a temas ambientais, que é a preocupação que o nosso mandato tem desenvolvido aqui na casa. Mas antes de adentrar no assunto originário que eu queria trazer, acho importante reverberar com o tema que trouxe o deputado Luiz Paulo sobre a crise hídrica no nosso estado. Ontem à noite e hoje pela manhã saiu nos jornais a preocupação do nosso secretário André Correia de estarmos no momento mais crítico da nossa crise hídrica e alertando, mais uma vez, apesar de ser mínima, mas havendo a possibilidade de, no verão, a gente precisar fazer o racionamento. Aliás, após o verão, de precisar fazer o racionamento. Eu acho que essa casa tem feito um papel muito importante para contribuir para que nós possamos minimizar os efeitos da crise hídrica, trazendo as ideias, as sugestões. E eu queria dizer que nós, aqui, através da Comissão do Meio Ambiente, vamos dar prosseguimento ao trabalho brilhante que foi desenvolvido através da CPI da crise hídrica sob relatoria do deputado Adson Bertazzi, que eu tive o prazer de poder participar também. O próximo assunto, presidente e deputada Tia Ju, é o assunto que hoje eu tive a alegria de poder externar aqui na casa, representando até o nosso presidente Jorge Pisciani, onde nós recebemos, aqui no Salão Nobre do Prédio da Assembleia, o lançamento da Semana do Lixo Zero. Essa semana do Lixo Zero é a primeira vez que acontece no estado do Rio de Janeiro e a primeira vez, obviamente, que nós recebemos para falar desse assunto aqui na casa. Um tema tão importante, tão atual, e para sempre nós vamos precisar discutir isso, porque por mais que nós avancemos, por mais que nós possamos imaginar que estamos galgando saldos positivos, nunca vai ser um tema que nós podemos tratar como irrelevante ou minorizar os problemas, os efeitos e as consequências do descaso que nós podemos ter. Eu acho que é de suma importância essa casa amadurecer o entendimento da importância do tema do lixo e eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido, através da nossa comissão do meio ambiente, mas, sobretudo, através do nosso trabalho na CPI do lixo, que eu tenho o prazer de poder ser o relator, ao lado do meu companheiro amigo, deputado Sadi Noel, na presidência. Ao longo desses meses de trabalho, está aqui meu deputado também, Julián Nery, que faz parte lá, membro ativo da nossa comissão, e ao longo desses meses de trabalho, nós podemos constatar alguns percalços, alguns desafios que nós temos que enfrentar para que a gente possa avançar. E hoje isso foi debatido amplamente nessa inauguração da Semana Lixo Zero, mas num setor que nos traz ainda mais vontade de discutir, porque aqui na CPI nós tratamos muito a coisa de forma macro, a gente pensa nos grandes geradores, nós pensamos de que forma as cidades podem estar engajadas nisso, as prefeituras, os lixões, os grandes aterros sanitários, os grandes empreendimentos, falamos em carterização, falamos em grandes aglomerados de cooperativa, incentivar essas cooperativas, e hoje nós tivemos a chance, nessa pequena reunião, de trazer a comunidade para dentro dessa casa, de ouvir as lideranças comunitárias, de ouvir as pessoas na ponta, que querem, com seu pouco poder econômico, com seus imensos desafios de poder sustentar a sua família, de ter que trabalhar, de ter que sustentar a sua casa, mas mesmo assim destina boa parte do seu tempo para se dedicar a esse tema, seja em ONGs, seja através de associações, através simplesmente de pessoas que se agregam para que possam pensar junto, uma forma de contribuir, para que a sustentabilidade seja um tema latente dentro das comunidades. Isso me despertou um ânimo a mais para seguir esse trabalho, me deu ainda mais força, e muito mais brilho para eu poder fazer o relatório da nossa CPI, porque eu passei a ouvir um pouco o lado que eu ainda não tinha ouvido, os desafios comunitários. É muito fácil a gente falar do problema que o governador tem que enfrentar, que o prefeito tem que fazer, que nós, enquanto casa legislativa, temos que fazer uma força-tarefa para empreender. Mas eu acho que cada um de nós, enquanto cidadãos, cada um de nós, enquanto cidadãos desse mundo, que precisa pensar, que precisa deixar para nossas próximas gerações um mundo melhor, um mundo mais limpo, com menos lixo, aí a gente passa a ver o X da questão. E isso passa necessariamente pela educação, pela conscientização, e necessariamente também pela nossa entrada nas escolas, nas universidades, na conscientização desse cidadão em formação, para que ele possa policiar a sua família com o que ele aprende dentro da sala de aula, com o seu professor, com as atividades extracurriculares, o que ele aprende dentro da escola, ele levar para dentro de casa. É esse cidadão, esse pequeno cidadão, que vai fazer com que no futuro nós tenhamos uma tecnologia mais avançada, que nós tenhamos uma preocupação mais ampla para poder reduzir os danos que o lixo nos traz. Hoje, nós temos que pensar isso de forma individualizada, não olhar para o outro, o que o outro está fazendo, como eu vou punir o outro, como eu vou fazer com que o outro polua menos, mas o que eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto morador dessa cidade, desse estado, desse país, para melhorar a questão do meio ambiente, da ecologia e da limpeza do meu bairro, da minha cidade, da minha escola, da minha rua. O que eu estou fazendo no meu quintal? Será que eu segrego o lixo que eu recebo? Eu tenho esse estímulo? A minha prefeitura me estimula a fazer isso? Isso é um tema muito importante, que essa casa tem que prestar atenção. A gente não pode deixar mais passar um ano, nem um mês sequer, sem que a gente debata isso, há exaustão, e saia com alguma coisa efetiva para que a gente possa transformar a nossa realidade. A gente vê muitas pessoas se esgoelando no meio da rua, falando, e que muitos de nós, muitos de nós, é que eu me incluo nesse hall, às vezes tratamos as pessoas como malucos. Aquele maluco lá falando, aquele eco-cidadão ali falando uma onda de besteira, mas é aquele cidadão que a gente deveria estar dando ouvido. É aquele cidadão que a gente deveria botar para sentar aqui para discutir as grandes causas e que pode contribuir muito para que a gente possa seguir avançando nesse tema tão importante. Então, senhora presidente, pensando nisso, queria dar uma parte antes de eu seguir ao meu nobre colega de CPI, deputado Julio Neri. Obrigado, deputado Tiago Pampoli. Eu não posso deixar de mostrar publicamente a minha solidariedade com as suas palavras quando a V. Exª trata de dois temas juntos, que juntos representam uma grande questão ambiental, que é a crise hídrica e o problema do lixo nas nossas cidades. Dois temas que estão com certeza entranhados e a solução de um passa obrigatoriamente pela solução de outro. E a minha solidariedade se deve basicamente a um fato que a V. Exª referiu. A solução passa obrigatoriamente pela sociedade. entendemos que os gestores, os governantes precisam ouvir as necessidades da sociedade. Mas nós não vamos ter a solução definitiva se não tivermos o apoio de todos os cidadãos em prol da melhoria desses dois temas de crucial importância. Parabéns. Muito obrigado, deputado Julio Neri. e é impressionante a conexão dos temas. Se nós pararmos para imaginar um dos fatores da crise hídrica é a falta de floresta, falta de arborização, o reflorestamento que é tão falado. E ao invés da gente potencializar o florestamento, nós estamos poluindo nossos rios, nós estamos jogando, despejando chorume na Baía de Guanabara através de lixões clandestinos. Nós estávamos na CPI discutindo encerrar um lixão clandestino. Mas como que a gente pode simplesmente falar de forma ilusória, achando que está levando algum dado, alguma estatística positiva para o Estado de que encerrou um lixão se nas imediações, nas regiões contíguas daquele mesmo lixão nascem muitos outros e ainda de forma mais sub-humana tratando aqueles trabalhadores de forma mais sub-humanas de colocar aquela situação ali e o Estado está simplesmente com os olhos vendados. Na hora que você vai buscar as estatísticas, ah não, o lixão de Itaoca está fechado lá em São Gonçalo. Mentira! Mentira! E nós não podemos vendar os olhos. Nós temos que botar uma luz em cima disso. Doa quem doer, isso tem que vir à tona e tem que ser resolvido. São vidas que nós estamos tratando aqui. É a saúde das pessoas que nós estamos levando em consideração. É o nosso meio ambiente, é o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a gente não pode brincar com isso e tratar isso como se fosse supérfluo ou de segundo plano. É urgente, é já, é para agora. E eu acho que caminhando nesse sentido, nós temos algumas proposições que eu não gostaria nem de adiantar, porque eu quero trazer isso até de forma inédita para os meus colegas aqui na Assembleia, mas nós vamos apresentar no nosso relatório final, eu digo nosso porque eu sou relator, mas eu faço o relatório a quatro mãos, sempre na companhia do deputado Julianelli, da deputada Lucinha e do deputado Sadi Noel, que tem sido abnegados e muito combativos ao nosso lado lá, tratando com muita seriedade os temas que são pertinentes ao lixo. E nós vamos fazer um relatório, senhora presidente, com muita proposição. Não vamos buscar punir as pessoas, não vamos buscar culpados, e eu acho que isso é uma coisa que naturalmente e inevitavelmente vai acontecer, porque nós vemos que o escândalo que envolve esse setor é muito grande, envolve muito dinheiro por via de consequência, envolve muitos interesses que nós vamos sim derrubar se necessário for. Mas o nosso foco principal é propor principalmente o estímulo para que as prefeituras se sintam estimuladas a produzir nas suas municipalidades uma política de coleta seletiva mais séria, para que ela possa cobrar dos seus grandes geradores, mas também cobrar do seu munícipe mais simples uma conscientização melhor. Então, eu acho que esse é o sentido que nós queremos dar para a nossa contribuição aqui na casa. Eu não vou mais me estender, porque eu já ocupei mais do que o meu tempo aqui, mas eu acho que nós precisamos debater muito ainda isso. E eu quero contar com o apoio, com a ajuda e com a solidariedade dos 70 deputados dessa casa, não só os membros da Comissão do Meio Ambiente, não só os membros da CPI do Lixo, mas os 70 deputados que têm compromisso com o povo, com a saúde das pessoas e com o meio ambiente que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. Muito obrigado, presidente.